Uma coisa que eu gosto de falar, porque a minha mãe é muçulmana também, mas ela não se converteu por causa do meu pai. Ela acabou conhecendo a religião, porque na época meu pai não era religioso, assim, tipo, ele era muçulmano, porque a família dele era muçulmana, ele não conhecia muito a religião. Mas aí a minha mãe, quando conheceu meu pai, falou assim, mas que religião é essa? Deixa eu começar a estudar. E ela começou a estudar, ler livros, foi atrás, e ela decidiu se converter e virar muçulmana. Não, pode falar. Eu quero saber como que é feita essa conversão. Então, pra você se converter, primeiro você tem que estudar, claro. Você tem que saber o que é, porque basicamente na religião a gente acredita em Deus único, a gente acredita nos anjos, nos gênios, na vida após a morte, na predestinação, paraíso e infernos, profetas de Deus, no Alcorão Sagrado, que é o nosso livro sagrado. Chama Ancorão. Alcorão. Alcorão. Alcorão, é. Que é como se fosse a Bíblia. Isso, o Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos. Tá. E aí, se você acreditando nisso, e tendo convicção, você faz a conversão. Aí você fala umas palavras, testemunha que não há outra divindade além de Deus, e o profeta Mohamed é o seu mensageiro. Porque a gente acredita no profeta Mohamed, que é o último profeta que veio. Depois de Jesus, veio o profeta Mohamed. A gente acredita em todos os outros profetas também. A gente ama Jesus, a gente ama Noé, Abraão, todos. E o profeta Mohamed foi o último, e a gente não adora ele, a gente não venera ele. Ele é um profeta de Deus como todos os outros. E Jesus, onde que vem Jesus pra gente, pra nós muçulmanos? Nós acreditamos em Jesus, só que não cremos que ele é filho de Deus. Entendi. A gente não santifica ninguém. O único que é pra ser santificado, adorado, é Deus. Deus. Entendi. Quanto tempo demora? Pra fazer essa conversão? Vai da pessoa. De quando você se sentir pronta, preparada. E aí, vamos supor, me sinto pronta hoje, e aí eu procuro o profeta... Não, um líder religioso, chama Sheik, Sheik. Aí a gente procura um líder religioso, até pra te dar mais direcionamentos, porque às vezes nos livros você não vai aprender tanto, né? Você precisa ter uma certa conversar com alguém, aí você se converte, e você faz esse testemunho de fé. Aí pronto, a partir desse momento você... Mas como que é essa cerimônia? Tem uma cerimônia? Não, não é uma cerimônia. Dá pra fazer online até. Ah, entendi. Eu achei que era uma coisa, tipo, ah, como se fosse até... Uma festa, alguma coisa assim. Não, não. Uma coisa muito intimista. É quando você sente no seu coração mesmo. Quando você tem convicção de algo, você se converte. Tá, e aí a sua mãe se converteu. A minha mãe se converteu. E aí, por você... Eu já nasci... Você já nasce muçulmana? Eu já nasci na família muçulmana, porque a minha mãe se converteu antes de eu nascer. E eu já nasci em família muçulmana, só que a minha mãe ainda não usava o lenço. Eu nasci depois de um tempo que ela começou a usar o hijab, chama hijab. Mas você tem como escolher se você vai usar o lenço ou não? Pode. Então, na verdade, o lenço, o hijab, ele é obrigatório. Tá. Tem uma ordem de Deus pra ser usado o hijab, só que tem que ser a escolha da mulher. A mulher que tem que decidir se ela quer usar ou não. Apesar de ser uma ordem, você escolhe por tudo na vida. Tipo, tem uma ordem pra usar o assento de segurança, não tem? Mas se você não quiser usar, tipo, quem vai te impedir? Alguém vai chegar em você, tipo... Não, né? Entendi. É, as multas. Não, tem as multas. É a mesma coisa. Aí vai ser entre você e Deus. Sim. Existem pessoas que obrigam as filhas, o marido que obriga? Sim, mas isso não é da religião. Isso é da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa. Mas é errado quem faz isso. Tá indo contra a religião. Entendi. Uma coisa que eu queria te perguntar. Seu pai é muçulmano, sua mãe convertida. Sim. Quando você nasce, você já nasce muçulmana. Eu já nasço muçulmana. Ou você pode escolher depois se converter pra outra religião? Sim. Eu já nasci muçulmana porque eu já tô na família. Eu já fui criada desde pequena. Só que quando, se eu crescesse, já tô numa idade, não me identifico mais com a religião e eu quero conhecer outra, é entre você e a pessoa. Entendi. Eu sempre falo assim, se você é vegetariana, você vai introduzir vegetarianismo na sua família, né? Aí depois, quando a criança crescer, ela que decide. Escolhe, escolhe. Ah, eu não quero que meu filho toma refrigerante, entendeu? É tudo isso. Aí quando a pessoa crescer, vai ser entre ela e Deus, né? E qual foi o motivo de você decidir seguir, assim, na religião? Então, nunca... Eu acho que a religião, pra mim, ela me completa em todas as maneiras. Então, nunca... Eu sempre me falo, ah, você nunca quis se rebelar? Não. Pra mim, ela me preenche tanto. Eu não consigo me imaginar não sendo muçulmana. Porque tudo faz sentido pra mim, na minha religião. Sim, porque você já... Eu imagino que você já nasceu com isso, né? Então, não tem como. Sim, então já tá tão dentro de mim, que eu não consigo me imaginar não sendo muçulmana, não usando hijab. Sim, então já tá tão dentro de mim, que eu não consigo me imaginar não sendo muçulmana. Obrigado.